O teu, peito no 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 teu, Caspianha, hoje eu vou fuder na onda da maconha Mec, mec, caspianha, mec, mec, caspianha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Nossa, né, tá aqui, mec, nossa, né, tá aqui, mec, nossa, né, tá aqui, mec, nossa, né, tá aqui De jeito que a puéia, fica suave, de jeito que a puéia, fica suave E aí, líquido de paz, mané, eu não fudo nessa pô, piranha Já calma, mané, o beat não irá bater na corda, mas sim, em três, dois Eu nunca fui chupad, nunca fui mamad Mano, eu nunca fui chupad Mano, eu nunca fui petek Mano. Hoje eu vou fuder na onda da maconha Mag, mag, cacho, mag, mag, cacho, mag Hoje eu vou fuder na onda da maconha Nossa, é da pena, é da nossa, é da pena Nossa, é da pena, é da nossa, é da pena O jeito que tá doendo, fica suado O jeito que tá doendo, fica suado O jeito que tá doendo